Mas eu te convido a não deixar eu cantar sozinho Que você cante comigo esse louvor que diz assim, ó Cante comigo, ó Além do rio azul Posso ouvir você cantando? As ruas Então adora ele Aqui tudo é vida Ali tudo é paz Pós de choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Pós de choro Nunca mais Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Você pode acertar ele Não haverá Mas noite ali não haverá Vem o amor Vem os olhos de Jesus Me contarei Seu povo em fim não haverá Mas noite ali não haverá Vem o amor Vem os olhos de Jesus Me contarei Seu povo em fim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro De jaspe é seu muro Além do rio azul Exalta ele, exalta ele, exalta ele, exalta ele Agora ele aí Agora ele aí Agora ele aí Agora ele aí Ele é digno Enquanto você adora Você nega essa certeza que nós temos Que quando chegar naquele grande dia Que nós fomos para esse lugar Que ele mesmo disse que ia preparar E voltaria para nos buscar A certeza que nós temos é que quando chegar lá Não queremos mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum amor Que nos olhos De Jesus De Jesus Me tornarei Seu povo em si Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum amor Tenho os olhos De Jesus De Jesus E me tornarei Seu povo em ti Posso ouvir Você declarar ele Que você já entendeu Que não vai lá Que naquele lugar Você tenha certeza De todo o sofrimento Que você passou aqui Valeu a pena Porque você vai Proletor No corpo de Jesus Então vai encerrar E quando descer Você declara comigo Esse coro Mais uma vez Mas eu quero ouvir A tua voz aí Querido Não haverá Não haverá Mas nós dois De todo o sofrimento Não haverá Não haverá Nem um amor Nem os olhos De Jesus Encontrarei Seu povo em si Seu povo em si Seu povo em si Não haverá Seu povo em si Os olhos de Jesus me contarei Seu novo em ti Amém! Amém! Queridos, levanta sua mão em direção da sua casa, por favor Acende para mim as luzes aí, filha Nós hoje estamos na quinta semana da campanha Terra do Gigante Estou aqui moído, socado Estava ali fazendo um exercício ali com a perna para ver se a câmera passava Mas nós estamos aqui Tivemos quatro noites de festa aqui, com esse lugar tremendo, estremeceu A presença de Jeová foi tremenda Salvação de alma E agora nós vamos orar pela nossa parentela Levanta a mão em direção do teu lar Querido Deus em paz, Jesus de Nazaré Nossas mãos estão estendendo em direção do nosso lar Em direção do nosso lar em direção da nossa família E queremos pedir que o Senhor abra o céu nesta noite Quebrando o céu nesta noite, quebrando o céu nesta noite, quebrando o céu nesta noite, quebrando as forças do inferno Quebrando os ataques diabólicos do diabo sobre cada área da nossa família Isso, entra aqui nesse lar agora Esse espírito da troca, da bebida, do cigarro, da opressão, da depressão Esse espírito do suicídio Que tem se apoderado desta casa Que tem se apoderado deste lar, desta família Caia por terra em nome de Jesus Pai, essa porta que está cravada, que ela viesse abrir Essa causa na justiça, Senhor Que nesse momento os céus se abra E que eu juntei em direção da casa dos teus filhos De uma maneira viva De uma maneira tremenda, real e verdadeira Em nome de Jesus Amém Assente-se, por favor